Olá pessoal, aqui é a Coda, eu tô aqui no Tocque E já começo a editada, porque eu tava gravando o episódio Só que o ABS não tava gravando Quer dizer, fui jogar, só que o ABS não tava gravando, só tava gravando o outro Enfim, tô aqui, jogando a maçã de noite E bora ir receber com o nosso episódio Estamos com o protagonista aqui na frente da salinha do savefonte E é apenas pra dizer o que que aconteceu Eu fui nas fontes que tem aquela parte onde eu peguei a corda E aí eu fui basicamente fazer experimentos com o protagonista Fui testar pra que que servam os líquidos Aí tipo, a fonte que eu não tinha checado ainda tinha um líquido azul Aí esse líquido azul, eu botei o protagonista pra beber Aí esse líquido, ele cura o HP e a fadiga, ele fica com 100% de tudo Aí tem um líquido vermelho, que eu tinha pego antes, eu larguei e coisa e tal Esse líquido vermelho, o protagonista bebeu e ele morreu, é veneno Agora tem um líquido preto que falta eu testar Vou testar ele aqui com vocês pra ver o que acontece Ah negócio, como eu não fiz basicamente nada, então bora testar O líquido escuro acho que é esse aqui É Se ele tiver um efeito ruim, o que eu vou fazer? Eu vou deixar comigo o líquido azul que eu não sei se esse íntimo vai ser útil Acho que vai fazer ruim Uma dor súbita no coração Tá Eu na real nem sei Talvez tenha alguma resposta em relação aos símbolos que tem nas fontes Mas... é Simplesmente não faço a menor ideia Talvez o líquido preto poderia jogar em alguma coisa Mas eu acho que não vou pegar ele pra isso não Não, vou só pegar o líquido azul e deixar ele comigo Então vou só afinar o seu goiador e... pegar o líquido e... Ver o negócio lá do buraco Que... eu não lembro o que é Pra variar Oi Sombra Ó bicho, por quê? Tá, vou recuperar meus pontos e depois pegar mais Não sei se dá, mas acho que dá Peraí Acho bom deixar a minha medalha pra casa precise mesmo Sei lá, vai que tem um efeito errado se eu tomar mais de uma vez E há tanto trampo chegar nesses troços que vai aqui, né? Veja, se eu não quero que você me acerte de novo Que droga Por que eu não queria usar? Porque eu não tenho mais nada que me cura Quarenta e quatro, tu é Tá, eu vou procurar o tal do buraco Que eu preciso da corda Vem que se pau de que tu pode resolver O negócio da possessão demoníaca Ou não Eu não sei se eu arriscaria até lá pra ver isso Eita O cara ali Peraí Ô, por quê? Por quê, jogo? Vai acontecer alguma coisa aqui Olha, ele tá ali A menina que queria namorado também tá ali Acho que era deles os gritos do episódio anterior Que eu não tava achando Que eu vi que tinha gente faltando Só que eu não tava sabendo quem era Wilson O som Parece que Ana tentou correr Mas teve umas das pelas comidas A menos do mundo dele Depois Não tem mais nada de cura Deixa eu ver Não tem mais nada de cura Deixa eu ver É, vou ter que usar o líquido É, vou ter que usar o líquido Só tem o kit de primeiros socorros Vai, 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 vai Não sei Não sei o que tem aqui Mas eu vou indo Eu nem sei se é por aqui que tem o... O negócio com os relâmpagos Eu vim pra cá, mas nem sei se é aqui Velho do céu Velho do céu Momento arregando Vou salvar Aqui é totalmente fechado Eu não lembro de que eu vi o negócio do relâmpago Por mim me mora muito ruim Eu não sei Eu não sei Eu não sei O negócio aqui Não Talvez seja no segundo andar E vamos assim Cadê o Anderson? Só tem você aqui Ele Que me deu a chave E a menina sensata No som de batir de coração No som de batir de coração Onde é que eu tô? Ai! Tá, acho que aqui não tem essa relâmpago Saída pra floresta Saída pra floresta Aqui tá mais gente Cara! Não, velho Nós estamos confundindo Achei uma carta da natureza negra no chão Achei uma carta da natureza negra no chão Vai ter uma coisa aqui, vai ter uma coisa aqui, vai ter uma coisa aqui Que merda, velho Como esses dois chegaram aqui? E como morreram? Parece que foram mordidos em todo o corpo Eu não vejo nada O que é isso? Tem algum objeto metal brilhando no chão Manzol Agora socorre, velho Socorre Seja lá o que for Só há insetos saindo por toda parte Preciso sair daqui, rápido Essa aí está bloqueada por escombros Preciso quebrá-los pra sair daqui Ah, não Vai, 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 vai Quebrei, quebrei, vai, vai embora Vai embora Não sei se o que é que... Não, vou pelo, vou pelo Vou pela corda Que pode ser que eu precise dela Sombra no sal, sim Velho, sai daí agora Eu vi uma sombra ali, velho Ah, velho Esse buraco não estava aqui O praquê que James e Daniel caíram? Velho, cadê aquela menina? Não Acho que eu devia ter pegado saída pra floresta Ok Ah, pera Ah tá, achei que tinha uma coisa aqui Ai, ai Droga Eu não quero mais continuar Olha de novo a sombra ali Vai embora Tem um detalhe Cadê o Anderson? Oh, não tem ninguém Deixa eu pensar, é Tô com o anzol Mas a corda eu deixei lá Ah, não sei Ah, a corda tá aqui Tá, eu vou ali naquela parte Lá no porão Não tem aqui a sombra Tem uma parte que tem coisa Que eu preciso visgar Não tenho certeza Talvez seja muito Tem uma coisa que falta Eu ainda não abri esse baú aqui Mas eu não achei nada Não é só isso Bora seguir Já que tem um bicho aqui ainda Tem que passar por cima Que tem uma parte que eu bloqueio Ah, droga Ah, não, velho Eu não quero Morreu? Acho que morreu Tá tudo silêncio Até que não tem mais chave Eu acho Olha Uma mesa cheia de sangue Ai, não, não Esse bicho Ah, droga Me deixe em paz Me deixe em paz Droga, eu não posso Usar os negócios Sai, 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 sai Por favor, sai Ai, caramba O jogo tem que estar acabando Por favor Usei a corda Para puxar o objeto Atrás das grades Consegui a chave de ouro Finalmente Agora eu vou ali Agora Correndo Para salvar São 22 minutos De gravação Eu não sei Eu não sei Se eu vou atuar No nosso gruto Ou Esse aí É o último episódio Eu não faço a menor ideia Ainda falta o baúzinho Também, né Eu ainda não achei Nenhuma dica dele Será que o baúzinho Tem o tal do revólver Tá tudo negro Olha ali A assombração Lá embaixo Por favor Deixa eu só salvar Deixa eu só salvar Eu só quero salvar Eu só quero salvar Tô nem aí Ai, ai Para lá Para a sala Quero que esse carinha Andando devagar Só me lasca Ah, não Não, não, não 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 Não, não, não Não, não, não Me deixe em paz Me deixe em paz Pare de me seguir Cala a boca Será que eu tô no camelo O pior final possível Vamos abrir Vamos abrir Ai, ai Essa é uma igreja Essa é uma igreja Dentro dessa bíblia Há um certo texto Escrito a mão Perturbador Uma das páginas Que toda morte Sangue de morte Em altar Os mais velhos Vão na frente Morto Veneno Tor Vida Olha Eram os negócios Lá das fontes Ai, ai Então Eu vou saber A sorte, né Parece um altar Tem um pequeno buraco Do centro Está com um pouco de centro Ali, só cinco botões Para apertar Saiu dos quadros Cara, eu anotei as datas Mas eu perdi O papel Eu já anotei Porém Talvez O líquido escuro Possa me ser útil Sei lá Usá-lo Para destruir o monstro Que ainda tem essa Essa quest Digamos assim Fica isso daqui Em mente Espera aí Que tem mais coisa Falta um símbolo Que é o da dor Quando eu estou aqui Mas talvez Isso daí possa ser o ácido Por que não Vou ter Vou primeiro Colocar Do altar O líquido negro Que é o da morte Eu não sei Para que serve Mas vamos ver O ritual vai dar Depois eu vou ter que revisar Os vídeos Para ver Os negócios dos quadros Que Eu anotei A data dele Só que acontece Que eu perdi O papel Onde eu anotei É complicado É complicado Sabia que ia ter relevância Você entende É isso aí mesmo Sei lá Tá na igreja Eu vou confiar Ô bicho Para com isso Eu vou confiar O primeiro conteúdo que eu faço com um link do escuro dentro do buraco. O Brox fechou e eu vi o mecanismo. Ok, agora falta... Os negócios dos quadros. Oi gente, aqui é boa na edição para meio que explicar para vocês o que aconteceu aqui e porque eu estou na salinha do save point. É que eu fui rever os episódios anteriores para ver o negócio dos quadros já que eu tinha anotado só que eu não estava achando o papelzinho onde eu tinha anotado e sei lá, o vento pode ter levado, porque tem uma janela perto de onde eu sento no computador, enfim. Aí eu fui ver os episódios e eu só tinha assistido até o quinto episódio. O episódio 6 eu gravei no mesmo dia até o episódio 7. Aí eu não tinha como ver o que tinha, porque no OBS eu não tinha exportado com o MP4 ainda. Aí eu tinha encontrado até o quinto episódio só 3 quadros dos quadros que eram necessários para resolver o Enigma. E aí eu fiquei chateada e fiquei, pô, acho que eu nem achei todos os quadros e tal, aí eu decidi encerrar o episódio. Foi basicamente isso que aconteceu. Eu estou gravando esse áudio assim por cima da gameplay apenas para dizer porque o que eu tinha gravado nessa parte meio que não faz muito sentido. Porque eu expliquei mais ou menos isso, que eu não só tinha achado 3 quadros e coisa e tal. E tipo, eu estava chateada já porque eu fiquei, para, e agora o que eu faço? Como é que eu vou achar o quadro que está faltando? Porque ainda por cima tinha algumas coisas lá na cabaninha que eu acabei não conseguindo explorar direito. Aí eu fiquei, pô, será que eu tenho que ir para lá e coisa e tal? Enfim, eu acabei decidindo encerrar o episódio. Eu estou gravando esse áudio apenas para justificar meio que o original não seria muito coerente, sabe? Enfim, gente, o próximo episódio será o episódio 8 do que será o final dessa saga e vamos ver o que que nós seremos, né? Vamos ver qual final que eu vou pegar. Até lá, gente!